O que a chamada é de... Ana! Ana Flávia Caterine Desligaram ela que tá aí no lobo? Não, por quê? Porque eu me tô vendo o lobo da minha boca online Nossa! Tchau Vai, tchau Me chama de floresta amazônica e vem explorar minha mãe Cristiane Você acredita em eu com a minha primeira vida? Não Nossa, essa é... Pedro Já? Você ganhou um... Tá de novo, vai, pode de novo Não, por quê? Esse é fofo, vai Ele é muito romântico Ele é romântico Aline Gabrieli Me chama de Google e diz que eu sou tudo que você quer Ai, o Júnior Tem alguma coisa errada no meu celular Não precisa encontrar seu número dentro Ah, essa é boa A minha é melhor, fica vendo Queria ser um gás nobre Mas um gás nobre eu não posso ser Um gás nobre se estabiliza com oito elétrons E eu só me estabilizo com você E eu só me accidentally E eu só me professor